Olá, tudo bem com vocês? Feliz 2021! Um abraço a todos vocês, meus queridos seguidores. Hoje o texto que eu vou ler é um texto muito legal, especial até, porque é uma pessoa que eu admiro. É do meu professor do curso de teatro Danilo Ciancio, difícil até pronunciar o sobrenome dele, é Ciancioarulo, é isso mesmo, é que ele é descendente de italiano. Então, vamos lá. Primeiro vídeo de 2021. E se ele assistir esse vídeo, espero que assista, é graças a ele e toda a escola que eu falo com desenvoltura, assim, com vocês, entenderam? De mexer melhor, assim, meus braços, né? De falar, mas desvolto para a câmera, é tudo graças a escola dele, certo? Então, vamos lá. A leitura do texto dele, do Danilo Ciancioarulo. Viver é inteiro e é com tudo. Viver inclui todas as versões e tudo aquilo que é certo, que é certo. Os olhos na areia e o pé no vento. Viver a imperfeição é inspirar-se. Viver o incerto é expectar-se. Viver o amor, que é sempre quase certo, é aquele que, no fundo, você sabe que é certo. Entusiasmos, preenchimentos, plenitudes, inchar-se e murchar-se. Vivemos, e entre tudo o que somos e tudo o que queremos ser, sejamos nós mesmos e sejamos juntos. Gente, esse texto está perfeito. Ainda mais vindo do meu professor do curso de teatro, não tenho nada a comentar, entenderam? Então, é isso, gente. Esse é o vídeo, o primeiro vídeo de 2021, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no botão joinha, cliquem no botão inscrever-se, que está aqui embaixo na cor vermelha. E compartilhem esse vídeo com seus amigos, porque eu preciso de mais pessoas inscritas no meu canal, para o meu canal crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Então, feliz ano novo a todos vocês, meus seguidores e as suas famílias, tá bom? Então, muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau!